Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Prezados católicos, consideremos a oração da coleta da missa de hoje. Aumentai em nós, Senhor eterno e onipotente, a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar os efeitos da vossa promessa, fazei-nos amar os preceitos da vossa lei. Como vemos na coleta de hoje, a Santa Igreja nos faz pedir um aumento de fé, de esperança e de caridade. Ela nos faz também pedir que amemos os preceitos divinos, para que possamos alcançar o que Deus nos promete, a salvação eterna. Fé, esperança e caridade, caros católicos, são as três virtudes teologais. Quer dizer, as três virtudes que se referem diretamente a Deus, que nos unem diretamente a Deus. Vejamos brevemente cada uma dessas três virtudes. A fé, a esperança e a caridade. A fé é a virtude sobrenatural pela qual aderimos com a nossa inteligência a tudo o que Deus nos revelou. Em virtude da autoridade de Deus, que não pode se enganar, nem nos enganar. A fé é uma virtude sobrenatural, quer dizer que ela nos é dada por Deus. Ela é infundida por Deus em nossas almas. A fé é uma virtude que se encontra na inteligência. Inteligência que é uma faculdade espiritual e não sentimental. Portanto, a fé não se confunde com um sentimento. A fé é um ato da nossa inteligência, é a adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. As verdades reveladas por Deus estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que são as duas fontes da revelação. E essas verdades nos são transmitidas a partir da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja pelo magistério eclesiástico, quando ele é um magistério infalível, principalmente. Dissemos há pouco que as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. A fé se refere a Deus enquanto ele é a verdade, com V maiúsculo. A fé se refere a Deus enquanto ele é a verdade absoluta. Como diz nosso Senhor, Ego sum veritas, Eu sou a verdade. Quando a verdade absoluta nos fala, temos a obrigação de aderir, a obrigação de aceitar, porque a verdade absoluta conhece todas as coisas, não pode se enganar nem nos enganar. Nada mais conforme a razão humana do que aderir ao que Deus fala, do que aderir à revelação divina. E aderindo ao que Deus fala, nossa razão é elevada e enobrecida. Ela pode conhecer verdades que não conheceria com as suas simples forças naturais. E sabemos, caros católicos, por inúmeras provas, por milagres, por profecias e pela própria história da Igreja Católica que Deus nos falou. Nós sabemos, sem dúvida, que Deus nos falou. E Ele falou, fundando a religião católica, a única verdadeira fora da qual não há salvação. Na coleta pedimos o aumento da fé. Vejamos em linhas gerais como podemos perseverar e crescer na fé. Devemos, antes de tudo, pedir a Deus que nos conserve na fé católica, pois a fé é, antes de tudo, uma graça dada por Deus. Sem a fé verdadeira, é impossível agradar a Deus, como nos diz São Paulo. Peçamos, então, a Deus a graça de ter essa fé firmíssima. Devemos pedir, como os apóstolos, Senhor, aumentai a nossa fé. Não se trata de aumentar uma sensação qualquer, mas de pedir maior prontidão para acreditar nas verdades reveladas por Deus. Trata-se de pedir maior docilidade a Deus. Devemos rechaçar para longe tudo que possa colocar em perigo a nossa fé. Leituras perigosas, ou filmes, séries, novelas, perigosas também para a nossa fé. E são perigosas essas coisas, não só quando contém algo diretamente contrário à fé, mas também por favorecer uma mentalidade mundana, ou simplesmente uma mentalidade superficial. Sendo a superficialidade um dos males dos nossos tempos de redes sociais. Outro perigo a ser evitado é a soberba intelectual. Lembrarmos-nos também de que os ambientes mundanos vão pouco a pouco enfraquecendo a nossa fé. E devem ser, portanto, evitados. Para perseverar na fé, caros católicos, é preciso combater eventuais tentações contra ela, fazendo um ato de fé imediatamente e distraindo em seguida o pensamento. Na hora da tentação contra a fé, não é o momento de discutir com ela ou dar razões para acreditarmos, pois nossa inteligência está, nesse momento da tentação, perturbada. Não conseguirá encontrar as respostas adequadas. Na hora da tentação contra a fé, devemos, então, fazer um ato de fé, ocupar nossa inteligência com outra coisa legítima. Devemos, para guardar a fé e crescer nela, estudar a nossa santa religião, lendo bons catecismos, como o catecismo católico popular do padre Espirago, como o catecismo de São Pio X, por exemplo, ou ainda o catecismo romano do Conselho de Trento. Lendo livros clássicos de doutrina católica. Cada um procure aumentar o próprio conhecimento da religião católica, aumentar a sua cultura católica, de um modo geral, segundo as suas condições. Devemos, também, repetir os atos de fé nas orações da manhã, nas orações da noite e, vez ou outra, ao longo do dia. E devemos fazer esse ato de fé com verdadeira convicção. Devemos, ainda, caros católicos, sempre ver as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, maiores ou menores. Devemos, sempre, ver todas as coisas com os olhos da fé e guiar a nossa vida inteiramente por ela. A esperança, por outro lado, a segunda virtude teologal, é a virtude sobrenatural pela qual, com nossa vontade, esperamos, com plena certeza, receber de Deus a vida eterna e os meios necessários para alcançar a vida eterna. E esperamos isso em virtude da onipotência e da bondade de Deus. Claro, podemos ter a virtude da esperança se nos propusermos a viver segundo a fé católica, se nos propusermos, também, a viver observando os mandamentos. A esperança é uma virtude sobrenatural, portanto, que nos é dada, que nos é infundida por Deus. A esperança está na vontade, que é também uma faculdade espiritual e não sensível. Portanto, tampouco a esperança se confunde com um vago sentimento. A esperança, caros católicos, se funda na fé. A fé que nos mostra a onipotência e bondade divinas e nos faz, então, confiar em Deus e no Seu auxílio para a nossa salvação. A esperança se refere a Deus enquanto Ele é onipotente e bom. Deus tem em Seu poder todos os meios para nos ajudar. Ele é onipotente. E Ele quer, efetivamente, nos ajudar, Ele é bom. Podemos, então, esperar inteiramente em Deus se procuramos fazer a nossa parte. Deus nos dá os meios para deixarmos os nossos pecados, por mais que estejamos afogados neles. Nunca devemos perder a esperança. Deus nos dá os meios para avançarmos na virtude e para perseverarmos na graça até a nossa morte. Para continuarmos vivendo com essa esperança firme, devemos pedi-la a Deus. Além disso, é preciso evitar a presunção que é esperar a nossa salvação sem fazer esforço sério para sair do pecado. Por outro lado, devemos evitar o desespero que consiste em achar que a nossa salvação é impossível. Para favorecer a virtude da esperança, devemos ter os olhos de nossa alma voltados para o céu. Para desprezarmos as coisas desse mundo, para nos consolarmos nas dificuldades, para nos animarmos a sermos bons católicos. Devemos, então, ter os olhos fixos no céu, a nossa finalidade para enfrentarmos as dificuldades, para nos animarmos a chegar ao paraíso. Devemos considerar realmente que a nossa verdadeira pátria é o céu e não essa terra. Devemos também, caros católicos, fazer o ato de esperança na oração da manhã, na oração da noite e vez ou outra ao longo do dia. Sobretudo, quando nos vemos inclinados ao desânimo diante das dificuldades, para perseverar no bem. A caridade, por sua vez, é a virtude sobrenatural pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo por amor a Deus. A caridade, então, é uma virtude dada, infundida por Deus em nossa alma. A caridade, assim como a esperança, está na vontade, que é uma faculdade da nossa alma, que é uma faculdade espiritual da nossa alma. Também a caridade não se confunde com um sentimento mais ou menos intenso, mais ou menos vago, mais ou menos agradável. Não, a caridade é uma virtude sobrenatural, espiritual e não sensível. Pela caridade, amamos o bem supremo que é Deus. A nossa vontade, de fato, é feita para amar o bem. Pela caridade, amamos o bem infinito, amamos a Deus. Amando a Deus, amamos tudo o que pertence a Ele. Amamos a nós mesmos para servir melhor a Deus. Amamos o próximo na medida em que o próximo participa ou pode participar da bem-aventurança eterna. Amamos os anjos e santos no céu que já participam dessa mesma bem-aventurança. Amamos as almas do purgatório que aguardam ainda a última purificação para alcançarem o céu. Amamos aqueles que ainda estão nesse mundo porque podem alcançar a vida eterna. Amamos mesmo as criaturas irracionais na medida em que nos ajudam a servir a Deus. Não podemos, porém, amar os já condenados, pois não podem mais se salvar. Sobre a caridade e a sua ordem, falamos com um pouco mais de detalhe no domingo passado. A caridade é hoje, caros católicos, muito mal compreendida. Como se fosse um mero sentimento ou simples palavras. Como dissemos, a caridade não é algo vago. E Nosso Senhor deixou isso bem claro quando disse, Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Observa os meus preceitos. Aquele que ama a Deus faz, portanto, a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus quer agradar a Deus fazendo a sua santa vontade. Para guardar a caridade é preciso pedi-la a Deus antes de tudo. Devemos também procurar fazer todas as coisas cada vez com uma intenção mais pura, isto é, por amor a Deus. Fazer todas as coisas com uma caridade cada vez maior. Devemos fazer atos de caridade também na oração da manhã, na oração da noite e ao longo do dia. Façamos então tudo por amor a Deus, como nos diz São Paulo, quer comais, quer bebais, fazei tudo por amor a Deus, para a glória de Deus. Pedimos então nessa coleta, caros católicos, aquilo que é essencial para a nossa salvação. Sem a fé não pode haver esperança nem caridade. É impossível então amar a Deus se nós não acreditamos nele. É impossível esperar em Deus se nós não acreditamos nele. É possível que haja fé sem a esperança e sem a caridade, porque podemos deixar de esperar em Deus sem deixar de acreditar nele. Podemos estar em pecado mortal, odiando a Deus, mas continuar a ter a fé. Mas se tratará de uma fé morta que não nos levará ao céu. Podemos ainda ter a fé e a esperança sem caridade, mas serão também uma fé e uma esperança mortas que não nos levarão para o céu. Todavia, jamais podemos ter caridade sem fé, sem esperança. Sem a fé, sem a esperança, sem a caridade, caros católicos, impossível a salvação. Somente com a fé, a esperança e caridade poderemos alcançar as promessas divinas de que nos fala a liturgia de hoje tão abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.